E aí, até essa questão da sua posição como CEO lá na NIC API, eu já vi um post recentemente no LinkedIn falando que o CEO do futuro é o CTO de hoje. Então, cara, o que você acredita? É isso mesmo? É o contrário? Qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu não tenho dúvidas que é isso. Quando a gente olha a transformação digital, é o empoderamento do mundo tech. Então, o dev não era estratégico, hoje ele é. O CTO é um cargo que surgiu para ser alguém liderando tecnicamente e estrategicamente uma empresa. Então, já está acontecendo. Lá fora, isso está muito mais evidente. Então, tem muitos players que já estão fazendo transições de CTOs para se tornarem os novos CEOs. Principalmente empresas que vivem de tecnologia, que são realmente o core da tecnologia. Então, para mim, isso tende a acontecer cada vez mais. E eu vejo que isso faz muito sentido, porque eu tive esses dois papéis. Então, realmente, se você usa a tecnologia como algo estratégico, por que não transformar o CTO em CEO e ele tocar a estratégia do business, no geral? É uma transição muito mais fluida do que transformar um CEO em um CTO. O cara é muito voltado para business e ele precisa aprender uma série de coisas de tecnologia que talvez o ciclo de aprendizado não seja suficiente. Então, é assim que eu vejo hoje. Não, perfeito. E acho que é até um gancho para a gente falar sobre os pilares do CTO. Todas as entrevistas que eu faço com CTOs aqui, é interessante ouvir diferentes visões, porque é bacana saber o que cada um pensa. E para você, quais são os pilares do CTO? Legal. Para quem não sabe, você teve uma imersão há pouco tempo, que a gente pode falar um pouquinho lá na frente. Mas, basicamente, para você, quais são os principais pilares para esse profissional? Acho que o primeiro é inevitável, a tecnologia, obviamente. O CTO que não conhece tecnologia, para mim, está fadado a tomar decisões erradas. E, por incrível que pareça, tem muitos. Mas, isso é um outro assunto. Acho que o CTO, em grandes empresas, tem se tornado muito mais um cientista político do que uma referência técnica, o que não deveria ser. Então, o primeiro pilar é tecnologia. Por mais que seja óbvio, deve ser falado. O segundo pilar, na minha visão, é pessoas. O CTO, ele é um líder. Então, nada mais justo do que ele entender o seu liderado, entender quais são as percepções do liderado, como é que constrói uma cultura, como é que atrai pessoas boas. Enfim, tem vários tópicos ao redor do tópico pessoa. Terceiro ponto, gestão. Acho que é importantíssimo um CTO saber fazer gestão de forma adequada, de forma escalável. Diferente de você gerir um time de 40 devs e um time de 700 devs. Então, tem que ter método, tem que ter técnica. Então, esse é um pilar também que o CTO, ele precisa, de certa forma, estar com conhecimento em dia. E, por último, e talvez o mais importante e menos óbvio, o business. Para o CTO conseguir tomar as boas decisões técnicas, ele precisa entender mais a fundo o business. Ele precisa estar mais perto do CEO. Ele precisa estar conseguindo conduzir a estratégia da empresa junto com as pessoas de negócio. Então, e esse também é um assunto que eu vejo ficar muito para trás em vários CTOs. Eles focam muitas vezes no mundo técnico também e acabam deixando de lado o assunto que é tão importante para que eles tomem decisões mais funcionais e que potencializem o business. Então, para mim, esses são os quatro principais pilares, inclusive, que foram citados na minha imersão. E aí, curtiu esse vídeo? Para assistir o conteúdo completo, acesse Revela o Community Brasil no YouTube e nas principais plataformas de podcast.